E aí galera, beleza? Falco na área. Seguinte, voltando aqui com Inabirds of Spirits. E vamos dar segmento aqui na nossa gameplay. Tinha dado uma pausa aqui. Vamos entrar aqui e ver o que nos aguarda. Lembrando aí galera, pra você deixar o like. Ativa o sininho aí. Pra receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal. E... Se inscreve no canal aí quem não for inscrito. É só uma honra tê-lo aqui. Bom... Chegamos aqui nessa caverna, sei lá. Muito da estranha. O que temos aqui? Nada. Já vi que tem um hot ali na pedra. Me parece ser um hot. Opa, Kitsine. Você vai precisar de mais poder para conseguir essa porta movimentar. Vem com máscaras. A energia não fluiu aqui por um tempo. A terra está começando a curtir. É isso o que você está fazendo? Meu nome é Kena. Eu ajudei Beni e Saia a liberar Taro. Eu estou no caminho para ajudar o woodsmith. Você conhece ela? Oh, que bonitinho. Sim, eu conheço a Adira. Ela era um grande woodsmith. Ela acreditou que pudemos arrastar os recursos dessa terra para sustentar a vila de sempre. Mas esse sonho se esforçou há muito tempo. Nós apenas nos conhecemos, mas eu posso te dizer que você tem uma forte conexão com o mundo do Espírito. Você traz a mesma energia que flui através dessas ruas. Isso deve ser o que traz você a esse lugar. O que é isso? Você pode se juntar essa energia. A sua bomba deveria provar útil em apoiar toda a tecnologia antiga por aqui. Nós precisamos reparar os mecanismos de poder para abrir a passagem. Veja lá e veja se você pode conseguir as coisas funcionando. É, me parece que agora a gente vai poder mover essas pedras aí. Usar essa nova habilidade aí. Dá para usar nos inimigos, tá? Ah, sim. Como se fosse uma habilidade de, sei lá, paralisar o tempo. Algo do tipo. Bom. Já vamos testar aqui no nosso amiguinho aqui que está escondido na pedra. E ver como é que funciona. Eita. Sai daí. Não sei se é ela ali. Olá. Olá. Esse ficando embaixo da pedra quando cabe. Pelo visto tem tempo, né? Bom, vamos explorar essas pedras aí agora. E ver o que que é isso. Vamos para a gente treinar a habilidade nova. Vamos começar com essa aqui. Eu estou errando já o botão. Me confundindo. Eu estou errando já o botão. aqui. Ah, sim. Vou pegar o baú do outro lado. Ok. Fizemos o que tinha que fazer desse lado. Vamos ver essa aqui agora. Eu errei o botão de novo. Leva um tempo para me acostumar. Ok. O que temos aqui? Lado de cá. Ah, tem um barril aqui. Eu não estou conseguindo andar. Ah, tá. Estou preso a alguma coisa ali no chão. Frutinhas para os nossos filhotes. E eu venho. Mais cristal. Mais cristal. Mais cristal. E aqui é o que? Eita, escorregou. Vamos ver onde isso vai dar, né? Vamos ver onde isso vai dar, né? Vamos ver onde isso vai dar, né? É bóis? Será? É um inimigo diferente. Cura aqui. Vamos testar isso aqui no inimigo! Ah, que da hora! Eita, errei. Pelo visto, ele dá um... Vem cá, mariposa chata! Tá bom. É muito chata. Vai morrer na porrada. Já caiu alguma outra... Eita! Se eu não me curo, eu ia morrer provavelmente. Acabar com essas mariposas são muito em jogo. Enquanto não eliminar aquele triângulo lá, não vai parar de nascer inimigo pelo rosto. Ai, está ela que enche no saco. Animar o rosto e derrotar as armas na base. Inscreva-se, mas não vai parar de nos perguntar. Pelo menos, não vai sair. Pelo menos, não vai sair de novo. Fique assim. Apenas as três. Falta uma. Da lá. Que mendigo! Só deu 5 de Karma. Tá, agora A gente descontaminou aqui, né É, o caminho parece que é pra lá mesmo Mas eu quero voltar lá em cima, pá Um treco aqui Baú Dá tempo, eu acho que dá Escutando o barulho, ah ali A flor abriu E temos aqui Um hot Mais um filhote pra família Olá É, acho que era só isso, pegar aqui em cima E agora Dá uma última verificada Me parece que não tem mais nada aqui não Ali não dá pra subir Aqui a gente escorreu e voltou É Acho que agora é só seguir diante mesmo Eita, nojo E esse tempo Essa contagem de tempo Deixa meio tenso Tá, dá pra subir aqui? Pera Um baú aqui O chapéu O chapéu Fujhote Besouro Opa Opa Tem um negócio lá pra gente destruir Tem uma pedra ali em cima E as Plataforma lá embaixo Tá Aqui Sacar ali Tá aí agora Ah, abriu uma flor lá Aí agora o medo De não dar tempo Eu acho que daria Mas eu vou arriscar não Pelo menos eu já sei agora Ah, daria tempo suficiente Ok Não, é isso aqui Ok Não, primeiro aqui Agora aqui Agora a gente sobe aqui Vou pular ali Deu Agora a gente destrói isso aqui Pronto A Hannah tá lá embaixo Então Meio que voltamos Isso aqui Ah não Isso aqui eu tô voltando Tá, já olhamos isso aqui A gente pegou um baú ali Vou pegar direito Senão eu me perco É Aqui a gente Foi lá pra aqueles Inimigos chatos Acho que faltou essa aqui O que temos aqui Umas pedra tá lá Nossa, eu sempre erro Que inimigos Vamos pra cima Então Ai como eu te odeio Mariposa Morre Agora vamos ver O que tem aqui Ah não Tem aqui Destruir Eita Purificar Purificar a área Primeiro Parece que ali pra cima A gente tem que ir Ah, eu tinha visto Esse vaso aqui Tem um baú ali também Ok Ok, ok Vamos subir agora Olha aí Opa O que eu ia deixando passar Um correio espiritual Mais nada não 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 Temos quase certeza Aqui não Um caminho pra cá Morreu um barril Aqui Frutinhas Os filhotes Vamos subir. Nada aqui. Tem um barril. Mais fruta. Temos muitos filhos, né? Muitas bocas para alimentar. Ok. Levanta aqui. Mais pedra ali. Ah! Tem um baú aqui. Tinha uma passagem ali que me pegou de surpresa agora. Eu ia direto. Tá. Vamos tentar pular daqui. Espero que eu não tenha que voltar tudo. Não deu. Acho que tinha um caminho para ali. Se dá para voltar, a gente volta. Talvez nesses... Esses trechinhos que a gente acha que não tem nada, pode ter um hot. Tá. Temos isso aqui. Ok. Acho que só tem esse aqui mesmo. Ok. Acendeu. Acendeu. Ok. Acho que é isso. Ok. Agora o lado esquerdo. Vamos lá dar uma olhada lá, porque de repente tem... É uma coisa que é préstida. Cuidado aqui. Tá. Tem nada. Tem nada. Vou passar por aqui mesmo. Ah, mas aqui voltamos né. Ah, esse mesmo. Tá. Vai rápido. Vai, 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 vai. Agonia com esse barulho de... Segundos acabando. Ah, tá. Fique agarrado no cotone. Aqui eu acho que vem. O HOT faz um, 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 barulho de ronronado de gato. Não sei se vocês... Concordam. Ok. Ah, ela falou do lado esquerdo, agora. Tem que ser para o outro lado. Vou subir essa escada aqui. Aqui é aquele local que a gente veio das plataformas, a gente encontrou um baú do outro lado, um chapéuzinho de tesouro, ah tá aqui ó, era só ter subido aqui, terminado isso, hum, terminado aqui, ah tem uma passagem aqui, vou dar uma olhada ali rápido o que tem, ah tem um lance do tiro-alvo aqui né, ah eu não tinha visto lá no canto, não deu tempo, tá, vamos na segunda então, um, dois, três e, vai subir lá não, vai aparecer mesmo, opa, opa não, é a última, aí nos deu um hot, gente, olá, vamos lá, vamos lá, hum, tá, toma ali bomb, passa rápido, hum, agora vou procurando o resto aqui, só, tá, tem um negócio aqui, só, girar isso aqui né, falar com a rana, entendeu, não, acendeu, bora acender, eita, aí, ok, então vamos lá abrir, ok, só puxar então né, ok, só puxar então né, ok, só puxar então né, ah sim, nova região agora, vejamos, vejamos, caramba, tudo pegando fogo, mesmo, o cara de ele sonora desse jogo é fantástico, tudo pegando fogo mesmo, Ah, parece que só tem um caminho, não sei o que lugar que eu vou estar bloqueado, ah, aqui tem um rote, ó, isso aqui é uma plantação, né, a gente vai ter que passar com uns rote em forma de nuvem. Inimigo ali, ah, não se manifestou, vambora. Não sei se dá pra rebater esse fogo desse bicho aqui também, daquele boss a gente conseguiu. A iluminação do fogo dando reflexo nas coisas também é muito da hora. Tinha que errar esse pulo, né. Ainda bem que a água aqui não está contaminada, não é? Ela só prolongar mais o segundo pulo. O barulho da madeira queimando. Tem pequenos detalhes que fazem o som, o jogo, um incremento mais poderoso, digamos assim. E aí, sim. 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 E aí? O amor de Adira Estas ferramentas são fechadas com memórias de destruição O que poderia ter acontecido aqui? Precisamos encontrar três relíquios para ajudar Adira Há algo escondido debaixo do poesão lá Isso pode ser um bom lugar para começar Ok, minha querida, agora por onde eu começo? Dentro de toda essa corrupção, apenas fragmentos de nosso trabalho Se a corrupção permanece intacta É difícil Aqui tem um TP Tá, vamos Tem uma rodada ali no meio Nada demais Vamos começar por essa parte aqui As ruas da torre têm crescido sem controle Eles destruíram as fundações da estrutura que antes estive aqui Você provavelmente pode usar peças do rebelde para chegar à base da torre Ok Subi na torre Vou levar essas paradas aqui É a nossa nova habilidade, né? Explode aqui Não Não Ah, tem uma flor lá em cima Será que vai dar tempo? Outras pedras ali Outras pedras ali Caem essas ali Hummm, acho que eu entendi Aqui Vamos virar aqui 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 Vejo por lá pra lá A gente vai reto Pronto Parece que tem um outro caminho pro outro lado Tá, e vamos virar aqui Aqui Então vamos ver Vamos olhar pra cá Olha um ponto já Aqui Ó Há ilívas marcas na�eles que convergem naquele ponto A Dira deve ter cortado todas as estruturas para fazer esta torre. Eu acho que ele tem que acender os três né, para a gente conseguir enfrentar o boss daqui, o boss final. Parece que é isso, opa tem caminho para cá. Um baú aqui. Ok. Um barril aqui. Aqui tem um dos nossos objetivos né. Caminho para lá. Ok. Este foi um lugar sagrado, construído por um povo antigo para carregar a passagem das saízes. É maravilhoso no sol. A Dira e eu passei muitas tardes, restando na escada dessas ruínas. Hum. Da nada. Da nada. Tá ok. E agora? Ah. Tem um lá em cima. Ah, isso não vai chegar lá. Lá tu vai? Não. Não adiantou muito. Tá. Vamos tentar daqui de baixo. Ah, tem uma flor ali. Acho que daqui dá. Não, é para dar né. Tem que dar. Aí. Ok. Não aconteceu nada. Ah. Tem um lá do outro lado aí. Quando que eu vi. Tá. Vamos descer. Com medo de descer e morrer. Melhor. Estourar as pedras ali de novo. aqui. e aí e as outras pedrinhas que servem da planta e deve até dar mas deve ser difícil e vamos ver logo esse aqui ok acho que agora é só subir ali e usar o pulsar mas a gente tem que completar os outros eu não sei se ele vai dar direto em algum boss tem que ter mais dois objetivos pra cá um buraco aqui vai ter um barril aqui ok aqui aquele lugar em cima a gente já olhou descer né tem aquelas pedras ali do outro lado que a gente vai ter que usar as duas analisar e aí e aí parece que a gente vai ter que usar as duas e aí e aí e aí tá legal e aí faz o seguinte primeiro uma em cima ver que perde são aquela ali pelo em cima Eita, não é isso não. Bom, aquelas pedras ali que eu estou falando, tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, acho que é um hot que tem aqui. Dá uma olhada aqui, rápido. Taca com cuidado aqui. Não, vou ter que subir tudo de novo depois. Deixa eu explodir sozinho. Vamos tentar cair aqui. Deu. É um hot mesmo. Olá. Tchau. 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 O que temos aqui? Espero que seja coisa boa. Ah, um chapéu. Um chapéu de outono. A gente colocou no nosso lugar. Nossos filhotes. Agora é só descer, né? E o medo de morrer? Depois de ter feito isso tudo. Ah, vai. Caramba, que susto. Você quer morrer mesmo. Bom, galera. Acho que aqui é um bom momento pra gente dar uma parada e continuar daqui depois. Esse lugar aqui parece ser gigantesco. A gente tá ficando longo. E... Esse foi o episódio aí de Kina Breeds of Spirit. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima aí, valeu? Um abraço. Tchau, tchau.